Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi trabalhar com vocês cinco temáticas possíveis que podem cair na redação da UVA, tá? Lembrando que a redação da UVA, muitos alunos têm essa dúvida como é que eu relaciono um tema filosófico porque na UVA eles sempre vão trabalhar um tema filosófico e dentro desse tema filosófico você tem que desenvolver a redação, né? Então muitos alunos têm essa dúvida como é que eu consigo relacionar um tema filosófico com uma questão de ordem social, política, econômica, enfim como é que isso acontece? E aí eu trouxe esses possíveis temas, são cinco e a gente vai treinar aqui como que seria mais ou menos pra onde você iria direcionar a sua redação dentro dessas temáticas que a gente aposta que possam cair no vestibular da UVA, tá bom? Na prova de redação Então fica com a gente pra você se dar bem com essas temáticas, tá? E vamos à primeira A primeira temática é a temática da pandemia ou da saúde mental, tá? A gente sabe, gente, que durante todo esse tempo agora principalmente está muito em voga essa questão da pandemia da saúde mental, dos transtornos psicológicos, né? Questão de síndrome do pânico essa questão toda que está associada à saúde mental dos brasileiros Então a UVA, ela pode muito bem cobrar esse tema E um possível autor que poderia cair aí poderia ser, por exemplo, Aristóteles quando ele diz que a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade Nesse caso, o candidato ele vai ter que relacionar essa citação com essa temática de ordem social que seria essa questão da pandemia essa questão da saúde mental que está muito prejudicada, né? Por conta dessa questão da pandemia e também que vem crescendo ao longo dos anos, tá? Esse é um dos primeiros temas que a gente pode estar vendo aí no vestibular da UVA Um outro possível tema poderia ser os impactos das fake news na sociedade, tá? A gente sabe que com a popularização da internet com esse boom tecnológico muitas pessoas têm acesso a tecnologias têm acesso a divulgar informações e nem sempre, gente, essas informações elas são verídicas, né? Até que ponto a informação é verdadeira até que ponto a informação é falsa e até que ponto ela está sendo perpetuada na sociedade E o que isso pode causar? Então, pra isso, eu coloquei aqui uma citação que porventura pode ser usada de Sócrates que diz que as opiniões não são verdades pois não resistem ao diálogo crítico Ou seja, nessa citação o Sócrates, ele está utilizando muito dessa questão da criticidade, né? Até que ponto que essas informações são verdades até que ponto que há um senso crítico perante quem transmite ou quem produz esse tipo de informação nessa sociedade, nessa era da informação Um outro tema seria analfabetismo no Brasil, tá? E pra isso pode ser usado Paulo Freire quando diz Descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares Então, dentro dessa citação, né? Dessa citação de ordem filosófica o candidato, ele pode explorar questões relacionadas a analfabetismo questões relacionadas a educação, né? O que é essa questão do analfabetismo funcional que está muito em voga aí nos últimos anos que é aquela pessoa que ela sabe ler mas ela não sabe, ela não compreende a interpretação por trás daquela mensagem, tá? Então, essa questão do analfabetismo também é uma das apostas que a gente crê que possa estar sendo cobrada aí na urba Então, fica ligado Uma outra questão, uma outra temática possível seria saúde pública no Brasil E aí eu coloquei a questão do SUS Isso porque a gente sabe que o SUS, né? Principalmente em virtude dessa questão da pandemia O SUS, ele tem sido primordial, né? Ele tem sido a principal forma dessa população mais carente ter acesso a serviços de saúde serviços básicos de saúde, né? E a importância do SUS para a saúde pública no Brasil Então, essa é uma das temáticas possíveis também E para isso pode ser usada a Constituição Federal de 1988 Quando ela cita que a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção proteção e recuperação Então, a Constituição, ela pode ser usada também para fundamentar esse tema essa temática tão em voga, tá? Uma outra temática possível que a UVA pode vir a cobrar seria a questão do meio ambiente principalmente relacionada à questão do desmatamento da Amazônia e as queimadas do Pantanal, né? A gente viu aí ao longo dos anos essa questão do desmatamento é uma questão muito problemática dos biomas brasileiros não só da Amazônia, do Pantanal mas também dos demais e aí você pode relacionar também com essa citação do Schopenhauer quando ele diz que o homem fez da terra um inferno para os animais ou seja, a ação humana até que ponto a ação humana ela tem feito bem ou ela tem feito mal para a natureza de que forma esse ser humano ele está se utilizando dessa destruição do meio ambiente para a sua própria subsistência para o seu próprio crescimento então, gente essas foram as principais temáticas que a gente acredita que podem ser cobradas, tá? Lembrando que dentro de cada temática eu coloquei um autor de ordem filosófica porque na redação da UVA eles vão cobrar essa temática filosófica relacionada à redação é importante que vocês deem uma olhada também saibam relacionar o que um filósofo diz com uma temática social e nisso vocês vão arrasar na redação vão se dar muito bem e é isso, gente espero que vocês tenham gostado deixe o seu like comenta aqui embaixo para ajudar a gente aqui no canal e compartilha com seus amigos, tá bom? se você é novo aqui no canal já se inscreve também um abraço e até a próxima aula e até a próxima aula e aí e aí